Já não vou mais É só botar a mão na consciência Não tava dando pra continuar E valeu tudo Em nome dessa nossa amizade Temos que encarar a realidade E o que não é pra ser Alô, vivências! Solta a voz e canta com a gente! Tá faltando! Vamos! Tem que ver! Tem que ver! Tem que ver! Tem que ver! E tá faltando! Tem que ver! Se já não rola, apaga o número Outro dia caminhando pelas ruas Eu lembrei de como a gente era feliz Quase tudo era amor de buscar sorrir Você foi e eu não sei o que eu te fiz Perguntam por você, não sei o que dizer Sem ter o que falar, eu tento me explicar Diga, eu já fui lá Bate, liguei Chegado na caixa postal Não sei, não mais rir Diga, eu já fui lá Bate, liguei Chegado na caixa postal Não sei, não mais rir Mudar ou dar a balança Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri milhas e milhas antes de dormir E eu não cochilei Os mais belos montes Escalei Na noites escuras de frio Chorei Chorei Segundinha, segundinha Vambó, vem Quero acordar de manhã do seu lado E aturar qualquer babado Vou ficar apaixonado Com você aconchegado Ver você sorrindo É tão lindo É tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Quero Quero acordar Vamos lá! Vou ficar apaixonado Com você aconchegado Ver você sorrindo É tão lindo É tudo que eu quero pra mim Tudo que eu quero pra mim Vamos lá! Vamos lá! Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Chugueda 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 Vambora, Leozinho! Ó, mais um lá! Vamos assim! Vamos cantar! Vamos relembrar! Tire esses olhos de mim Se você não sabe se está afim Fica nessa indecisão Vá voando o coração De quem ama e não perde a ilusão Vem! Você nunca percebeu Que o amor é mais Que o simples prazer É ter vontade de dar E se entregar Vem muito mais E de tudo ser capaz Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não vou te procurar Eu não vou, não! Eu não vou, não! E se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não E se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou não, não vou, eu não vou não Deném, se você demorar Eu não vou te procurar nunca, viu? O que eu me impressiono? Vivências do Balança, que delícia!